A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu acolher, envia o pelo traficar. Quando eu falo, eu falo, se você não lhe pegue. Eu falo, se eu falo, como eu falo, eu falo que as pessoas se pergostas, eu falo que elas tinham as ver. Você ouve uma camera que eu folk não lhe pegue? Eu não sei. Eu falo muito. Isso não é muito rápido. Eu falo, eu falo que eu falo, eu falo que quando saía, Essa gente gosta de tão... E esse é o bebê. Se é o caí, se é o bebê de insul, mas quando eu estou a batida, se é o caí, se é o caí. Mas se é a batida. Mas se é a batida, é isso? Depois de me abriar a bada de mascara, quando eu estou a batida, como se preparava para ela, eu acredito que ela não abuse. macht um and é fernir Eu não sei, eu não sei! Eu tenho uma para ver como é na Zonisa e ficou tão bonita. Mas a Gluta da Mágora. Se você não era mesmo, eu fui postulando assim como é em Mágora. E você diz o que eu não sei aqui, eu já vejo, mas vou colocar a blusa. Mas eu já fiquei com uma para ver o marcado! Assim, eu falei a minha amiga a mesma. Eu sou que a minha amiga a minha amiga. Vou acabar com isso. Eu não posso ficar com os maus. Eu não posso ficar com eles. A minha casa é cauda. Eu vi o que você quer... Eu já estou com a casa. Você tem que ficar com a casa. Eu tenho que ficar com a casa... Eu não tenho que ficar com a casa. Eu não tenho que ficar com a casa. Você não tem que ficar com a casa. Não, não é meu filho. Não, não é meu filho. Mãe! Mãe! Sista! 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 Eu não sei que eu vou ficar em casa... Ai, Kenji... Eu vou ficar em casa. O que você está aqui? Quem é? Cara, eu estou aí! Por favor... Agora eu vou ficar com você. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui em casa com ela. Eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Sim. Você não sabe quem to que ela vai fazer? Não sei se que eu não sei não. Não sei se que eu não sei se que. Já não sei se que eu não sei se que você não sei se que eu não sei se que eu não sei se que você não sei. Mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Bem-v... Você é muito bem que se é bem mais é que eu tenho um número de jovens. Eu sou sou e eu, mas é bem. É um carroço. Eu sempre me confio que esse sonido foi de 100 anos, e que as filhas de mãe, se me contemple que ele foi chameleza. Quando o Didier me deu, ele só estava no chão, e a gente didn't desistra, ele só estava no chão. Quando o Didier, ele estava no chão. Ele estava se tornando com o meu filho, ele estava no chão de mãe dele, e ele estava no chão. Fouco! É isso aí! Que você quer dizer para que você esteja? Que você quer dizer, como você quer dizer que você esteja com o corpo. Quando você tem que me arreposar, eu não vou fazer isso mesmo. Que você quer dizer para que você esteja? Você quer dizer que você esteja com os seus filhos. Porque é que eu sou eu cara. Eu vou te dar um burrinho. Ou nos livros atrás? Ou você pode chegar a uma imagem? Apeno, social e pessoas são perguntas. Por que? A qual a gente que quer dizer que às pessoas não têm uma imagem, mas conseguem, não há uma imagem de nós. Não podemos andar batendo. Você pode ter um tão direito. Não é, não. Mas não é assim? Deve ter alguma coisa atrás. Apeno? Ei. Como é o meu aviado? Não é? Eu estou falando. Eu vou falar do meu aviado. Eu não vouーブんで. Não, não vou passar para ver. Eu estou ali, sou meu filho. Eu estou aqui, porque isso não vai acontecer. Essa é a sua vida. Eles vão achar seus filhos. Vão operar. Então, eu não vou falar. Então, eu vou ficar aqui. E aí? O meu amor é a mamãe, seu filho, não vai para cá. Como é que é que está a minha vida? Que isso acontece? Você não vai me dormir. Eu não vou dormir. Isso é a minha vida. Eu não vou ficar com fiquinha de Deus, mas não vou ficar em casa. Essa é a minha vida. Você não vai ficar com as plantas? Eu não vou ficar com as pessoas. Eu vou falar sobre isso. 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 Tudo isso? Tudo bem. Eu tenho uma pessoa que é um número de dois. Ele é de 20. Ele vai me dar um caminhão. Ele vai me dar. Ele vai me dar. Você vai me dar. Eu vou falar sobre isso. Beleza, meu papai, este problema é a no living? Meu papai vai ver se mantém muito dengan isso! Se não quiser, então vamos ver o papai! Papai já está sem ser. Papai? Papai? Cuidado dessa vida agora e vai ficar bem? Não tem ребята, não tem. Pelo ser uja vinha agora na sua análise? Pra ser uja vinha agora. Não se preste. Vamos até mesmo aqui. Nós temos certeza que... Mas a gente faz isso, você fala que tem um sucesso, você faz isso, você você faz isso, você faz isso! Você diz que se faz isso, você faz isso! Não, eu não posso falar. Como você faz isso, eu não posso falar? Eu não vamos falar que eu estou falando. Quero dizer que eu estou falando. Eu, eu fico bom demais, eu estou falando. Isso é isso, você não é seu swig! Apoio, ele não é sozinho. O que é? Quem é isso? Eu há dinheiro para ele! Eu gostaria de fazer um tom TOG, e eu vou conseguir uma solução, porque a gente faz isso. Mas não vai ter mais bufos. A gente faz 20 anos, a gente fez o que faz. Por que, um homem que você vai fazer com o homem, o homem vai ficar um homem, oh meu senhor, vim venha fazer com você. Como tem favor? there você ainda tem pra fazer com esse homem. Por que é que você ainda não vai fazer com isso? Eu também falei o homem. Você tem que ser o homem. Ah, quem tem que ser a homem é necessário. Obrigado. Eu sou a gente que aqui comentou a nossa casa isso nãoBred不到 de uma casa de gathered. Titô a minha casa não? Eu sou eu? Eu sou eu, que te deixe. Aqui eu falando o pessoal eu não tenho provas com치 drogas da mãe. Quando eu conto aquiárrezes r испытam minha irmã então Eu falo não tencinga. É eu for o dinheiro, não! Você não está? Tudo bem! Você pode que lhe des? Se Quer um homemination a Gor実? Que é próprio! Poxa! se eu gostar de se explicar é mais eu gostar de falar é porque eu chego e serão vencedores e o Papa me diz que ele não quer muito é fazer isso porque ele não quer dizer que ele não quer dramacê mas disse que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer Isso dele é que a saque! Você pode conseguir uma festa e os seus seus seus? Ele não pode conseguir mais que a saque. Isso é que ela não pode conseguir! Não dá nada só para você! Você só abre os seus! Colônia! Colônia! O que é você que faz isso? Você vê que fica assim? Não! Você não sabe o que é isso? Você sabe que você pensa em Colômbia? A minha colômbia não estáха! Eu falava que o país estava exigendo. Porque Eu não fui até agora. Eu estava aqui na colombia. o que eu acabei de encontrar, se não faz o amor de Deus, mas o que a gente vai entrar aqui? Eu não sei porque eu não sei se eu morrer em uma coletiva, mas eu não sei se eu morrer, mas eu não sei se eu morrer agora, mas você já está fazendo as pessoas, você é uma homenagem, a homenagem? Eu não sei, eu não sei se você morrer. Eu não sei se você morrer. Se vocês selam, é o que você conhece? É isso que a gente feita aqui. Olha só... Olha só que eu sei bem. Eu... Mas... Eu sou alguém. Mas eu me peço... Porque eu me peço. Eu me peço. Como eu falo? Como eu falo, ele é um potinho e não é o meu papá. Meu papá diz que ele é um sangue. Mas ele é um homem. Ele é um homem que eu falo que ele é um homem. Ele é um homem que eu falo que ele é um sangue. Ele é um sangue. Você quer que eu falo? Como você? E sou porque não é, e não é meu a ver. A ver como é meu a ver aqui? Não. Não vou por a ver. Não vou por um só, não vou por aí, não vou nem fazer isso. Porque não é, mas depois... Isso eu não sei. Não sei. Eu já não sou. Minha minha senhora, você não pode ficar a minha senhora. Ou a minha senhora está presente. Você não vai. ao quê? Isso significa que ela tem um filho de Peixoto, porque o que ela tem um filho pra quem está. Agora ela tem um filho de cultures da China e têm uma criança. É muito bom. Não dá uma camisla. É muito bom. O que é isso? Eu vou lá. Você vai lá. Eu vou lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Vamos embora. Como é que vamos, ele está aqui. Que é que vamos, vamos lá. Onde está a gente aqui? Vamos lá, vamos lá. Sim, amor. Porque todos nós vamos. Nós vamos lá. Você vai nos juntas. Para fazer esse papo, eu compro a minha mãe. Estamos tão bons para fazer isso. Mas está que me sofre, eu consigo fazer isso. Nós estamos ouvindo todos nós. Como eu lembro, você tem o que eu disse. Eu estou vendo tudo quanto eu não estava fazendo. Isso é bom o beijo, né, Beti? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.